Fala, galera! Beleza? Hoje a gente está aqui no Laboratório de Física Moderna da UTF-PR. Novamente, estou aqui com a Moniquele, que vai mostrar o experimento para a gente. Certo! Vamos falar hoje sobre o experimento de cuba de ondas. Então, vamos lá! Esse equipamento aqui é uma cuba de ondas. E essa cuba de ondas é formada por um gerador de vibração e também por um recipiente onde a gente coloca um líquido. Nesse caso, a gente está utilizando a água. Bom, nessa cuba de ondas, é possível a gente modificar os valores de frequência, os valores de fase e também de amplitude das ondas que vão ser produzidas por esse gerador de vibração. É possível também a gente acender um LED, que é para a projeção das ondas que vão ser produzidas, para a melhor visualização delas. Nós temos que as ondas, elas não transportam matéria. As ondas transportam apenas energia. E as ondas, elas podem ser classificadas quanto à natureza delas. Então, as ondas, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Então, no caso da cuba de ondas que a gente acabou de ver, as ondas produzidas são ondas mecânicas, pois o meio que elas estão utilizando para se propagar é a água. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Então, as ondas eletromagnéticas, diferentemente das ondas mecânicas, elas podem se propagar no vá. As ondas, elas podem ser classificadas também quanto à direção de vibração. Então, as ondas transversais, elas vibram numa direção perpendicular à sua propagação. Já as ondas longitudinais, vibram e propagam na mesma direção. Uma onda, ela é formada por componentes básicos. Esses componentes são o vale e a crista e podemos ter também uma determinada amplitude. O comprimento de onda, que é representado pela letra grega λ, é a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas. Chamamos de período de uma onda o tempo decorrido para que dois vales ou duas cristas consecutivas passem por um ponto. E frequência de uma onda é o número de cristas ou vales consecutivas que passam por um mesmo ponto em uma determinada unidade de tempo. Sendo assim, a frequência e o período estão relacionados. A frequência é o inverso do período. Temos fenômenos que são característicos das ondas. Então, exemplos de fenômenos ondulatórios podem ser a interferência e a difração, como vamos ver agora no experimento da cuba de ondas. Aqui podemos observar a projeção da cuba de ondas. Nesse momento, o gerador de vibração está desligado e, ao ligarmos, nesse caso, serão produzidas ondas planas. Então, é possível observar que aqui está a ponta do gerador de vibração e ondas planas sendo produzidas. Um fenômeno característico das ondas é o fenômeno de difração. Então, esse fenômeno é o que a gente vai poder observar agora. Se a gente colocar dois anteparos, de maneira a formar uma fenda entre eles, como está nessa situação. Então, aqui a gente viu que ondas planas estão sendo produzidas. Aqui temos dois obstáculos. E aqui no meio, entre eles, sendo formada uma fenda. O fenômeno de difração acontece quando as ondas encontram um obstáculo. Nesse caso, as ondas planas que estão sendo produzidas pelo gerador de vibração vão encontrar a fenda que foi produzida com dois anteparos e é possível verificar um desvio dessas ondas ao passar por esse anteparo. Então, as ondas que estavam sendo produzidas, as ondas planas produzidas, desvio nesse obstáculo e são produzidas ondas circulares. Temos um outro fenômeno ondulatório, que é o fenômeno da interferência. A interferência, ela vai estar representando a superposição de duas ou mais ondas no mesmo ponto. Observando esse fenômeno na cuba de ondas, temos a produção pelo gerador de vibração de duas ondas circulares aqui. Uma nesse ponto e a outra nesse ponto. Podemos observar que essas duas ondas sendo produzidas, elas vão interferir formando um padrão que a gente observa aqui. Nesse padrão, temos partes claras e temos as partes escuras. Essas partes claras representam a interferência destrutiva, que apresenta um caráter de aniquilação e as faces das ondas não são as mesmas. Já nessas partes, que podemos observar escuras, temos a representação da interferência construtiva, que apresenta um caráter de reforço, onde as faces das ondas se combinam. E qual que é a finalidade prática desse experimento? Ele contribuiu para alguma coisa na ciência ou tecnologia? Para que ele serve? Bom, diferente do experimento de Millikan ou do experimento da carga massa, esse experimento tem uma função didática. Então, com ele é possível discutir e visualizar o fenômeno de interferência e difração, que foi o que a gente fez. E com ele também é possível discutir características das ondas, que não são importantes só para esse experimento, mas também para os experimentos que serão apresentados nos próximos vídeos, onde serão apresentados esses mesmos fenômenos, mas também com ondas eletromagnéticas, no caso a luz, e serão apresentados também com o som, com as ondas sonoras. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aqui a Lúlia, que disponibilizou esse tempo para mostrar o experimento para a gente. Também quero agradecer o professor Arangio e o professor Lenz, que sempre possibilitam a produção desses vídeos. E eu encontro vocês na próxima. Até lá! Tchau! Tchau!